Oi gente, olha com quem eu estou. Oi gente, olhem com quem eu estou. Ai meu cabelo, estou desajeitada. Estamos indo justamente agora no cabeleireiro, né mãe? A gente pode melhorar um pouquinho. Vamos, é, vou retocar aqui a tintura, vai fazer algum corte, alguma coisinha, dar um jeitinho, né mãe? É, isso. É isso mesmo que eu vou fazer. Vou tentar acreditar no cabeleireiro. Ele vai fazer o que for melhor. Não está tão feio, né? É sempre assim, o dia que a gente vai no cabeleireiro, aí o cabelo fica mais ajeitado. É, o teu no caso, o meu, está muito ajeitado. Mas vamos lá. Tudo bem, melhor. Bom dia, gente. Tudo bom? Bom, segunda-feira aqui, estou começando o dia, terminando de me arrumar para ir para o escritório. Vou mostrar o meu look. Hoje eu escolhi essa saia e blusa nessa xadrezinho vichy que eu acho tão fofo, né? Com esses botões, esses detalhes, a saia. E aí escolhi colocar com uma rasteira. Estou levando a minha bolsa grande de trabalho. Acho bem feminino, bem fofo esse look. Me apaixonei quando experimentei. É da Adriana Cavietes, né? Não podia deixar de ser pela feminilidade dele, pelo estilo. Muito fofo, como as coisas da Adriana. E, enfim, agora essa semana vai ser bem puxada. É a última semana do mês. Então a gente tem bastante trabalho e bastante coisa lá na luxo acontecendo. E vamos lá, né? Fala mais um dia. Gente, a gente veio filmar aqui, fazer um vídeo para luxo, nesse lugar lindo aqui na beira do rio. Praia de Ipanema. A gente está vendo se a gente consegue vir aqui nessa praia. Vou mostrar para vocês. Aqui, então, fazer o... Como é que se diz? O... Making off. A gente tem aqui... Vai lanchar a causa do sol. A gente tem aqui a nossa cã de guarda. Está cuidando para ver se vem algum perigo. Então está de olho aberto. E aqui é o nosso set de filmagens. Amém. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí, gente, bom dia! Tô terminando de me arrumar Escolhi o look de hoje Essa calça Que ela é tipo Ela é bem assim Ampla Que é uma delícia de usar porque é fresquinha Né? Não aperta Ela é cintura alta, ó O que eu acho que fica super Mais feminino porque marca bem a cintura Da gente, né? Eu não gosto de calça muito baixa Eu gosto de cintura alta Amo cintura alta Sei que as calças de cintura baixa Voltaram, mas eu espero assim Eu não vou adotar essa moda Porque eu gosto de cintura alta Acho que favorece a gente Essa camisa Que é uma delícia de usar também É maravilhosa Eu amo essa camisa da Adriana Cavietti Todo look é, tá? Da Adriana E essa camisa, gente É muito linda É a camisa Sky Eu gosto Que tem esse Esse detalhe aqui, sabe? Que fica esses babadinhos aqui Só na gola E faz esse formato assim Fica a gola boba E faz esse formato assim Olha, acho que fica super bonito aqui E acho que ela veste bem Super bem E é muito gostosa de usar É a camisa que eu mais gosto de usar Da Adriana é essa É a Sky Inclusive eu já pedi pra ela Fazer de outras cores pra mim De tanto que eu amei o modelo E essa calça aqui também É muito boa de usar, gente É maravilhosa Vou botar esse sapatinho aqui Que é o Sling Bag da Chanel Que eu amo E é isso E a bolsa Acho que vai ser essa aqui Essa Ou Ou Tô pensando em colocar essa aqui Assim como Enfeite Como acessório Porque essa aqui não é uma bolsa, né Gente? É um acessório Vê o que vocês acham Ai, fica fofo, né? Dúvida Dúvida Acho que eu vou com ela O que vocês acham? Ou essa? Não sei Acho que eu vou com a Rosinha Acho que eu vou com a Rosinha Faz tempo que eu não uso ela Gente, tô aqui esperando Estamos aqui esperando Eu e a Belinha Esperando o Luiz Paulo Que foi ali comprar um cafezinho Pra nós Um iced latte Que eu amo Do The Coffee Ou Vanilla E a gente vai levar Para as meninas também De surpresa Para elas lá no office Né, fofa? Belinha, tá aqui atrás Eu adoro esse café Porque ele tem uns pedacinhos Assim, de baunilha Sabe, soltinhos Assim, que fica uma delícia Meio crocante É muito bom E eu gosto de tomar o meu Sem lactose Apesar de eu não ser Intolerante à lactose Ela me incha um pouco Me deixa Não é tão boa Para a minha digestão Sabe, então Para mim tem que ser Eu prefiro que seja Sem lactose Aqui tem background Ai, que coisa linda Te amo muito Deixa eu ver Olha pra cá Pra gente te ver Ai, que boneca Olha, eu aqui já tô caindo Ai, que boneca Oi, gente Bom dia Bom dia Esfriou aqui em Porto Alegre Já tá um clima Gostoso de outono Real, assim Mesmo Fresquinho Olha o look escolhido hoje Bem prep Bem clássico O que vocês acharam, gente? Ó, meia calça Um vestidinho Um spencer Bolsa Gostaram? Eu gostei Tô adorando me vestir Assim, nesse estilo Mas Prep Prep Olha como ele tá chique, gente É, vamos Vamos lá Vamos Vamos Vamos, fofo Vamos Vamos todo mundo Oi, gente Acabei de chegar em casa Eu tô com essa cara de cansada Não reparem Mas Vou gravar um unboxing Pra vocês Que vocês gostam E eu tô Tava esperando Essa comprinha Chegar A um tempo Eu comprei na Farfetch E Tô super ansiosa, gente Super ansiosa Eu vou abrir aqui com vocês Porque Não sei Se vai ficar legal O tamanho Quem quer ver? Adivinha o que que é? Vocês não vão adivinhar Eu vou Vou abrir aqui Gosto dessas caixas Que já vem com essa aba Pra gente rasgar aqui, ó Daí não precisa ficar Catando tesoura em casa Porque nunca tá a mão De tesoura Mas não tá funcionando muito bem Essa caixa aqui Tá rasgando Não tá rasgando Ai, tomara que fique bem Política de devolução e troca Olha onde foi comprada Na Browns Que é uma multimarcas Essa parte da Farfetch Ui, meu Deus Tcharam Olha só que legal Vem com a dust bag Por fora da caixa Interessante E diferente E Olhem o que é Tcharam Manolo Vamos ver então Como vem Não é um modelo Tradicional É um lançamento Olha só que legal Aqui É tipo um certificado Que a gente pode escanear Tem QR Code aqui Ai, que legal Aqui tem os cuidados Enfim, como usar Como dá pra Então tem um QR Code aqui Um QR Code Que a gente pode Ver Ó A dust bag E Gente, um sapato super clássico Bem pra usar Assim, dia a dia Olha que lindo Que lindo Esse modelo aqui Eu vou botar o nome aqui pra vocês Olha, é um couro Tipo uma camurça Tá ali na nota fiscal Vou escrever aqui o nome do modelo pra vocês Mas eu queria assim Um sapato pro dia a dia Pra usar Que fosse clássico Que tivesse um saltinho Assim Não muito alto Mas porém com um saltinho Que é o salto que eu tô gostando de usar Pro dia a dia Pra trabalhar Que a gente não fica de rasteira Fica arrumadinha, né E esse aqui É a sola 35 Vamos ver se serve, gente Ai meu Deus do céu Tô pra que sirva Vai servir assim Porque é o mesmo tamanho do meu Serve Fica perfeito, gente Ai, sério Meu tamanho De Assim De sola italiana É realmente 35 Pra mim Vamos ver Olha Amei Amei, gente Ó Tem essa fivela aqui É um modelo bem clássico Eu achei bem elegante Bem confortável Bem confortável Bem lindo Eu gosto assim Com o bico fino O bico assim Não arredondado, sabe? Porque que acontece Alonga a nossa perna Amei Perfeito Amanhã Eu já devo usar O que que vocês acharam? Vocês gostaram? Espero que tenham gostado Eu Adopei Tem de várias cores Tem nude também Que eu tô de olho E eu queria experimentar primeiro esse Pra ver se ficava bom Amei Na verdade, gente Eu queria o coffee vela, tá? Preto com a fivela Mas eu não encontrei do meu número Às vezes não tem Não é sempre que tem Então a gente tem que ficar controlando ali Quando chega Porque não é sempre Eu amei Eu queria, na verdade Esse com essa fivela Preto Clássico, né? Mas Não tinha daí Esse aqui eu acho que vai ser super usável Pro meu dia a dia E o saltinho Eu achei Ótimo 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 Bom dia, gente Bom dia Hoje tá um clima friozinho De outono Aqui em Porto Alegre E eu tô super contente Vocês sabem Quanto eu amo Ai, tem que fechar aqui Meu casaco Bom dia, gente Hoje tá um clima delicioso Friozinho aqui em Porto Alegre Bem clima de outono E eu já aproveitei Pra colocar um casaco Olha só esse look Que eu tô apaixonada, gente Não é um look muito fofo É um casaco Tipo vestido Acho que é o casaco vestido Da Adriana Cavietti Mas lindo Foto toda de tweed Olha que amor É uma lãzinha Tem esses botões aqui Botões forrados Olha A camisa A calça Frizo Pelo sapatinho novo Que eu amei É muito confortável Aí eu prendi o cabelo Fiz assim Essa franja soltinha Pra ficar charmoso E a minha bag Chanelzinha Pra ficar bem Um estilo clássico Chiquezinho O que vocês acharam, gente? Tão gostando desse novo A Carla Novo estilo Eu tô amando Eu acho que Tem tudo a ver comigo Esse estilo A gente até fez uma campanha Na Luxo Sobre mudar Sobre reciclar Sobre até mudar Inclusive o estilo Quem quiser, né? Quem se sentir assim Não ter medo da mudança De reciclar De renascer Hoje a gente entra em abril O primeiro dia de abril hoje E é um momento também Próximo a Páscoa Pra gente pensar Enfim, refletir Sobre tudo Sobre Pandemia chegando ao fim Com a graça de Deus Tempo de renascer De renovar De mudar É um tempo De se libertar Das antigas amarras Enfim Tô filósofa hoje Bom, então tá, gente Tô indo pro office agora Acabei de me arrumar Tô fazendo assim Agora Tô procurando mostrar pra vocês Sugestões de looks Explicando um pouquinho Como eu tenho montado Que vocês têm bastante curiosidade Sobre isso Gostam desse assunto, né? Então se quiserem Eu vou abordar mais e mais Aqui assuntos ligados A moda, estilo Enfim Então estou prontinha Vamos lá então Dando start Em abril Oi gente Bom dia Bom dia Hoje temos uma coisa muito especial Que eu sei que vocês amam Um unboxing Unboxing Chanel E sim É uma bolsa Vamos abrir Eu vou abrir junto com vocês Eu ainda recebi Faz uns dias E ainda não abri Porque eu queria fazer o unboxing Mostrar aqui no canal Que eu sei que vocês adoram Vamos fazer então Vamos abrir Tcharam Tô muito ansiosa Essa bolsa Encomendei, ó Ano passado Que eu tomo um gole do meu café Encomendei ela ano passado E chegou agora Tcharam Let's open Vamos Abrir Foi super difícil de conseguir Nem tem mais Tá tipo sold out Na Chanel Só pra quem encomendou Mesmo que chegou a bolsa Sabe Nem Ai gente Sério Sério Vocês estão preparadas Estão preparadas Porque eu não tô preparada Sério É a minha bolsa É a minha Chanel Mais especial Da vida Gente Que coisa Mais Linda Olha A Chanel Heart Gente Ela foi Super difícil De conseguir Encomendei No passado Durante o desfile Da Chanel Quando foi lançado Esse modelo Gente Ela é muito Especial Ela é muito Fofa Olha só As ferragens São Champagne É aquele Light gold Da Chanel Que chama Light gold E ela é no couro Lenski E ela é a coisa Mais especial Do universo Eu não tô nem Acreditando Que essa lindeza Chegou Gente Coisa mais Fofa Olha por dentro Olha No burgundy Ela abre até aqui Assim Até aqui Olha Depois eu posso fazer um vídeo Mostrando pra vocês O que cabe nessa bolsa Mas ela é A coisa mais Fofa Do mundo E eu tô muito feliz Que ela chegou Tô muito feliz Muito feliz Muito feliz Que a minha Maravilhosa Vendedora de Chanel Me avisou Que era só Por encomenda E fez a encomenda E agora Ela tá aqui Gente Vem com Ó Deixa eu ver se ela tem Se ela já tem o chip Eu acho que ela já é com o chip Deixa eu ver É Aqui com o microchip Ó Não tem mais o card Então Gente Eu não acredito Que essa belezinha Chegou Certo Tô muito feliz Muito, muito, muito feliz Essa bolsa aqui é muito especial É muito, muito, muito especial O que vocês acharam, gente? Vou colocar agora Pra vocês verem Como é que ela fica No corpo Me deu até calor, gente Me deu até calor Olha que coisa mais fofa Esse tamanho Eu não tô nem acreditando É lindo E lindinha Dá pra usar assim, né? Ou assim Tô muito feliz com ela, gente Muito, muito, muito feliz É muito fofa É muito fofa É muito, 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 muito Oi gente, olha aqui, um almoço em família Oi, tudo bom? É que tá escuro, mas vem pra cá Oi pra vocês, estamos saindo num belo dia de chuva Que um dia de chuva também é bonito É mesmo, mas fala mãe o que tu tava dizendo É, porque fez vários domingos de sol raiando E a gente ficou de pijama, vendo televisão, dormindo Agora hoje, que tá esse belo dia também, julgoso Aí nós resolvemos passear, almoçar fora Uma boa, né? Eu acho que tá perfeito pra ficar debaixo das cobertas Tá pedindo Mas não faz mal, depois a gente volta Mas foi bom Ver um filmzinho, de repente dorme Isso mesmo, pra dar uma esparecida é bom Oi gente, sai que protetores assim que eu quero botar na cama da Belinha Uns rolinhos, sabe? Ai, que amor, aquilo Né mãe? Eu te mostrei e eu que te dei a ideia Foi, a mãe que me deu a ideia Eu me lembrei Vocês estavam com saudade da gente passeando no shopping, gente Gente Oi gente Estamos aqui No dia tempo Dia tempo, né mãe? Você vai sem máscara, tá escuro aqui Ai, é mesmo, sem máscara Sem máscara que é o melhor de tudo Ui, quase que eu bati, quase que eu bati Fome de italiano Tchim, tchim Saúde pra todos Vou mostrar pra vocês as comprinhas de farmácia Gente, não foi nada demais, só comprei uns remédios Mas isso aqui eu quero dar dica pra vocês Vai ter escuro Vou colocar aqui, pronto Eu quero dar essa dica pra vocês Que isso aqui, gente É muito legal Esse shampoo Pra quem tem O couro cabeludo mais sensível Sabe? Eu gosto de de vez em quando Lavar com ele O cabelo fica super bonito É pra quem tem, ó, couro cabeludo sensibilizado Ou então fios sensibilizados Ele é muito bom, gente E ele acalma, sabe? Às vezes quando a gente tá assim Passando muito produto Enfim, daí quer dar uma aliviada Eu acho esse produto aqui Maravilhoso É da Vichy E eu super indico pra vocês De acabar, acabou o meu E aí eu comprei de novo E dura um monte Dura um tempão Porque a gente não usa isso aqui todos os dias, sabe? Então, ó É um complexo calmante É um creme de limpeza mesmo Deixa eu ver uma coisa Esse aqui se fala Uso, se pode ser todos os dias Aqui diz que a gente pode Usar ele umas três vezes por semana Substituindo shampoo e condicionador Então, é isso Agora, se forrar que vocês amam, vê, né? A mãe comprou umas coisinhas Ela já levou pra casa dela, gente Mas, ó Ganhei essa necessarzinha Olha que fofa De brinde Do Léo que me atende Tão bem Maravilhoso Isso aqui, gente Que acabou o meu E eu sou Eu não posso ficar sem isso aqui Eu amo esse hidratante O gel creme hidrazem Ele é muito gostoso, gente Tem uma textura maravilhosa E eu gosto de usar ele durante o dia Pode ser usado dia ou noite, né? Mas ele é anti-estresse Ele dá uma sensação, assim Ele conforta a pele, sabe, gente? Esse aqui também ainda não experimentei Depois eu vou experimentar E vou dizer pra vocês Se valeu a pena É lip injection, né? Na verdade, é o da Too Faced É um gloss Que dá um efeito Assim nos lábios Enfim Vamos experimentar Depois eu conto pra vocês Só dividindo as comprinhas mesmo Esse aqui É um... Como é que se chama? Eyeliner Delineador Delineador Da Dita Von Diz Nunca usei, mas Vou experimentar Eu gostei da cor dele É um marrom bem escuro Depois eu conto pra vocês também E aí umas amostrinhas Enfim Aqui Da Sisley Que o Leo sempre me dá Umas amostras super especiais E... E é isso, gente Essas foram as comprinhas Mas destaque mesmo Pra esse Lancome aqui Que eu amo E indico demais Eu não vivo sem ele Ele é maravilhoso Bom dia Bom dia Hoje tá um dia chuvoso Bem chuvoso Em Porto Alegre Cara assim De que vai chover o dia inteiro Sabe? Então eu botei esse Trench Coats Lilás Que eu acho bem fofo Vou até dar uma apertadinha Aqui no cinto Uma calça Alfaiataria Assim Reta E... Estou praticamente Pronta Pra trabalhar Vou escolher minha bolsa Vou ter que botar meu heart Porque eu estou muito apaixonada por ela E... Eu vou com ela hoje Música 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 Bom dia, gente! Bom dia! Tô terminando de me arrumar aqui Fiz um Get Ready With Me No meu Insta Então me sigam lá Gente, vocês que gostam De acompanhar tipo de conteúdo Tô postando bastante coisa lá no Instagram Agora tô tentando ser mais presente lá Então espero vocês me acompanharem lá também Vou mostrar pra vocês meu look Hoje fiz um coque Fiz até uma enquete lá Pra ver qual cabelo que eu botava Se fiz... Qual cabelo que eu botava Cabelo penteado que eu fazia Se rabinho ou se coque Acabei optando por esse coque bailarina Bem classiquinho assim E... Vou mostrar pra vocês O look escolhido pra hoje Ó... Essa camisa bem feminina Olha que amor essa camisa, gente Com os botões aqui Ela é muito, muito... Charmosa, né? Adorei essa camisa Lembra que eu fiz o unboxing dela? Calça jeans pra quebrar um pouco Essa aqui mais larguinha Ó... Mais reta assim Mais ampla Aí minha bolsinha de coração, né, gente? Porque eu tô apaixonada por ela Não tiro Tô usando direto ela Tô adorando Tô adorando E... Minha sling bag Ó... Ó... Ó que bonito, que elegante Ó... Duas câmeras Oi... Vamo lá Vamos lá Vamos lá Esperando Tá... Partiu Tem alguém aqui que tá ansiosa também Tá... Tô vendo Tchau Que ficou mais curta Ah... nova coleção outono-inverno da Adriana Cavietti. Se não está de pirar... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL